Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Reginaldo. Boa noite, meu amigo. Como você está? Boa noite, Itamires. Boa noite, telespectadores do seu programa Lido e da Audiência. Estou bem, graças a Deus. Estamos aí trabalhando e encerrando, né? Esse ano de 2021, com muitas vitórias. É. Esse ano de 2021. Nós estamos aí na pandemia de 2020, 2021. Fala um pouquinho como que está aí a agência do trabalhador com esses anos de pandemia. Que nós estamos vivendo a pandemia ainda, né? Com certeza. Inclusive, acompanhando os boletins diários da Prefeitura Municipal da Secretaria de Saúde, né? Vem aumentando os casos. Então, ainda devemos tomar alguns cuidados, álcool em gel, máscara, né? Porque a economia está voltando. Primeiro, Otamires, eu quero parabenizar a você e fazer um agradecimento, né? Esse formato do seu programa, né? Com a linguagem que realmente a nossa população entenda, né? Onde é que você tem um tempo maior para você conversar melhor, para você explicar. E agradecer, né? Por esse período de 2021, por você ter deixado sempre o espaço do seu programa para falarmos a respeito da agência do trabalhador. Além das vagas e também para repassarmos aí algumas dicas importantes. Na verdade, a agência, graças a Deus, né? Tem sucesso total, né? Nós cumprimos a meta porque a Secretaria Estadual do Trabalho, como Ministério do Trabalho, ele acaba destinando algumas metas de encaminhamentos e também na questão aí das pessoas que são encaminhadas, que acabam sendo registrados através da agência. Então, nós cumprimos a meta em julho, né? Nós estamos hoje, finalizando novembro, aí com 2.650 pessoas, trabalhadores, que foram registrados na Miris, aí através da agência do trabalhador. A meta é 1.250. Nossa, viu só a gente. Então, batemos a meta, graças a Deus, e deve também a confiança dos nossos empregadores e também da população que estão usando ainda mais a agência do trabalhador. E lembrando que você está à frente da agência do trabalhador, você tem uma forma diferente de trabalhar e de fazer com que as coisas aconteçam. Por isso, este sucesso, né? Então, claro que nós dependemos do empresário, porque aquela pessoa que vai em busca de um trabalho na agência, se não tem o empresário, as coisas não funcionam. Então, é um trabalho em conjunto, né? Com certeza. É assim que as coisas funcionam. Pois é, dificuldade maior, Otamires, nós tivemos um momento, pandemia, onde muitos empregadores desligaram os seus funcionários, né? Por causa da economia. Verdade. E aí vem, diminuindo através das vacinas, aí vem a retomada da economia. E com isso, os empregadores precisaram de pessoas para trabalharem nas empresas, nas indústrias, principalmente o comércio. E aí, cadê esse povo? Então, é uma dificuldade muito grande hoje, principalmente no shopping, né? Que nós temos lá muitas vagas. Quando se fala que tem que trabalhar à noite, tem que trabalhar os sábados, os domingos, em feriados, muitas pessoas desistam aí dessas vagas. Mas nós colocamos em prática, eu quero até fazer um agradecimento também à nossa equipe da agência do trabalhador, né? Que sempre acabam aderindo às ideias, né? Quando eu faço as reuniões e falo, tem uma ideia, e nós vamos colocar em prática um projeto legal também, isso que nós colocamos em prática, e isso acabou ajudando para que nós tivéssemos esses bons resultados, foi a questão da agência itinerante. Nós começamos a descentralizar a agência, tirando a agência do centro e levando aos bairros, né? E lá, como a gente precisa de uma estrutura, precisa de um computador, precisa de uma internet, de uma impressora, nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Assistência Social. Porque, na verdade, a gente entende, eu entendo particularmente, que a melhor ação social é o emprego, né? Quando você tem um emprego, que você vai lá e sustenta com a sua família, isso é muito bom, né? Para você ter a dignidade. E a assistência social tem essas famílias que estão lá necessitando de ajuda, ao mesmo tempo estão desempregadas, e aí elas têm uma certa dificuldade para ir até a agência trabalhadora. Então, nós estamos indo para os bairros. Nós fizemos nos CRAS, todos os CRAS, duas edições, e o último que nós fizemos foi lá na Associação Vida e Solidariedade, que você conhece muito bem, da dona Maria da Sopa. Nós levamos a agência lá. Então, não foi preciso os moradores dos referidos bairros e das mediações irem até a agência no centro. Eles tiveram o atendimento da agência na porta de suas residências. Olha só, gente, que bacana, maravilhoso. Agora, Reginaldo, e o trabalho, o emprego temporário? Não podemos falar o emprego, né? Acho que é um trabalho temporário, né? Porque, às vezes, os empresários contratam por 30 dias, 40 dias no máximo. Já, eles vão em busca lá na agência? Sim, sim, muitos empregadores, principalmente o comércio, as lojas, né? Eles procuraram agência trabalhador, muitos. Fizemos vários encaminhamentos, né? É importante você falar a respeito disso, porque, ao momento, até eu conversei com uma moça esse dia que foi encaminhada, né? A uma loja lá pro shopping, e falei pra ela, de repente, tá aí a oportunidade de você conseguir o 2022, eu tô sonhado em emprego. Então, basta você demonstrar nesse período de 20, 30 dias, que você realmente, que a loja tem a ganhar com você trabalhando. Então, a loja vai estar te acompanhando, porque 2022, também, eu tenho certeza, né? A gente fala que estão, vem aumentando os casos, mas eu espero que, pra que, né, o Ministério da Saúde faça alguma ação, que fica do mesmo jeito, vai diminuindo. Eu tenho certeza que 2022 vem ainda mais forte a economia. E aí, as empresas, as lojas, vão precisar. E se você, de repente, teve a oportunidade de ter uma vaga temporária, você tem a grande chance, demonstrando, realmente, a sua eficiência de continuar o 2022 registrado e trabalhando. Então, é o que eu falei antes, né? Se você tem esse trabalho temporário, você foi contratado por esses dias, né, ou 30 dias, mostre teu empenho, né? Procure se empenhar na empresa. Porque se você passa a ser um bom atendente, nós vamos falar isso de loja, né? Você atende bem, o cliente sai satisfeito com você, o patrão está de olho nessas coisas, ele está de olho em você, né? Deu certo, ele gostou do teu jeito de trabalhar, gostou do seu perfil, pode ter certeza que você continua. Mas tudo depende de você. Muitas coisas boas estão acontecendo, né, Reginaldo? Com certeza, muitas coisas boas vêm acontecendo. Até, a leva alimentos, no caso, né? Vem aumentando os turnos, né? E há uma procura muito grande aí por profissionais de auxiliar de produção. Uma outra novidade também que eu trago para você aqui, nós assumimos, isso é um projeto do governo do estado, onde não tem agência de trabalhador, foram criados os postos avançados. E nós assumimos os postos de Chambret e Maria Helena. Então, todos os trabalhos... Dois municípios. ...desenvolvidos, mas dois municípios. Então, vai aumentar mais a responsabilidade, né? Exatamente. Além de um arame gerenciar aqui a nossa agência de trabalhador, nós temos também os dois postos, né? Que é o posto de Chambret e Maria Helena. E com isso, vem tendo bons resultados. Nós conseguimos aí pessoas para serem encaminhadas para essa indústria, né? Em Chambret, nós conseguimos colocar um ônibus também em Maria Helena, né? Onde vamos buscando os profissionais. E aqui o Marama também, constantemente, nós estamos encaminhando as pessoas, né? Para a fábrica de ação e também aí como auxiliar de produção. Então, o Marama vem tendo amagnado. O Marama hoje é destaque no Brasil. Inclusive, se você ter a porcentagem... Estava até conversando com o nosso secretário, o Marcelo Adriano, essa semana. E vendo o Caged, nós estamos acima do estado do Paraná. É geração de empregos. Nós tivemos 8% de aumento da geração de emprego. Então, se você fazer um comparativo com todo o estado do Paraná, o Marama está além. E por isso, né? Que muitas pessoas de outras cidades, Otamira, estão vindo para o Marama. Inclusive, temos pessoas na agência, essa semana, uma pessoa veio de Brasília, veio de São Paulo. Então, eles vêm aqui porque tem que fazer o cadastro, né? Então, a gente percebe com essa divulgação que nós vivemos uma realidade diferente. Estava conversando com o Roger, que é do RH, de uma grande empresa que veio de São Paulo. Ele falou assim, olha, aqui o Marama, no estado do Paraná, vocês têm uma realidade diferente. Lá em São Paulo, realmente, não tem vagas. Aqui, vocês têm vagas e não têm os trabalhadores para ocupar essas vagas. E mão de obra qualificada. E mão de obra qualificada. E responsabilidade, principalmente, comprometimento. Isso está faltando muito também aos trabalhadores, Tamice. Isso que é o triste. Precisa do trabalho, precisa levar o sustento para casa, arruma o trabalho e não cuida quando está trabalhando. Não há empenho. Daí, o que acontece? Vai para a rua, né? Sinto muito falar isso, mas vai para a rua. Depois, fica reclamando que está sem trabalho. Mas é a culpa de quem? De quem? Então, eu acho que também os cursos, Senac, o Sesc, estão aí, né? Vão dando cursos e cursos. Aproveite fazer cursos. Tem cursos gratuitos no Senac. Façam os cursos. Inclusive, em janeiro, já firmamos uma parceria para três cursos bons. Em janeiro, vamos colocar em prática um curso de culinária. Inclusive, no início, eu quero fazer um convite para que você marque presença também. Nós vamos ter, em janeiro, culinária. Logo no final de janeiro, vamos ter um curso bom de vendas e depois de bonificação. Sem falar os outros cursos também que a gente sempre coloca à disposição da nossa comunidade. E, acima de tudo, todos gratuitos. Viu, gente? Acabei de falar. Tem muitos cursos gratuitos. Vamos empenhar. Porque, com o tempo de pandemia, muita gente ganhou seu dinheirinho, suado dinheirinho, vendendo pão, bolo, cuca. Como a gente já trouxe pessoas por aqui fazendo pirulito decorativo, comestível, fazendo bonecas para sobreviver. Você sabe quantas vagas hoje tem em aberto na agência? Temos aí 353 vagas. Eita! Muitas vagas, né? Então, são muitas vagas, realmente, para a gente colocar em prática, inclusive, a necessidade de supermercados, caixas, repositores, açougueiros. Então, são essas vagas. É um líder, né? Que tem que ter uma pessoa para cuidar ali em departamentos. Então, assim, hoje nós temos muitas vagas abertas. E é que eu quero aproveitar e lembrar os nossos empregadores. Então, vocês podem procurar aí o atendimento da agência do trabalhador, que é o telefone 3621-1100. Ou vocês podem ir pessoalmente. E outra novidade também, que nós colocamos em prática, Otamires, até então eu sempre falava a questão do agendamento, né? Sempre falava. Não tem mais agendamento da agência do trabalhador para vagas. Para vagas, não. Então, foi retirado, né? Nós reunimos lá a equipe, conversamos e percebemos o seguinte, Otamires. Muitas pessoas, elas não têm internet em casa. E quem tem internet, não tem um computador adequado, não tem um telefone adequado. E tem pessoas que não sabem, nem procuraram, né? E tem dificuldade. É difícil. Você tem que entrar no site da Secretaria Estadual do Trabalho. São várias funções. Então, tem gente que não consegue. E aí nós percebemos que com isso, com essa burocracia, muitas pessoas estavam deixando dinheiro em agência. Então, por isso, que a partir de agora, vagas não precisam de agendamento. Então, você pode ficar tranquilo, passando na cidade, ir direto na agência do trabalhador. A única coisa que nós mantivemos, a questão do agendamento, é o seguro-desemprego. É porque o seguro-desemprego você tem 120 dias após o desligamento da empresa. Então, você tem todo um tempo. E também há um processo mais demorado, né? Mas vamos supor que você também não tem internet, ou você não consegue agendar. É só ligar na agência do trabalhador. Você pode ir pessoalmente, que a gente tem toda uma estrutura para oferecer ali, para fazer esse agendamento para você. Então, sem atendimento, a nossa população do Morama não vai ficar. Ótimo. E falando sobre agência, esses postos de trabalho que tem agora, né? Fica funcionários lá atendendo. Fica um, dois? É, foi treinado, né? Cada posto tem um funcionário contratado pelo município lá. Então, na verdade, ele faz o encaminhamento, né? Ele faz ali a captação de vagas. Então, esse funcionário. Em Xambret, nós temos o Gabriel, né? Junto com o secretário, o Carlos, né? O Carlão, Carlos Meira. E em Maria Helena, nós temos o Tiago, que é junto com o secretário de Indústria e Comércio lá, que é o Leandro. Que eles estão trabalhando, né? Nesse atendimento à população de Maria Helena e Xambret. Então, esses funcionários, eles foram treinados para atender a população desses municípios. Até então, eles vão somente fazer aí a questão das vagas. A captação das vagas e também os encaminhamentos. Em breve, né? Após seis meses que o Ministério do Trabalho exige isso, será fornecido uma senha, onde lá, né? Vão ter também atendimento. Os moradores lá vão poder dar entradas aí no seguro-desemprego. Então, não vai ser mais preciso eles saírem dos seus referidos municípios e virem até o Morão. Os atendimentos serão feitos pelos respectivos postos. Que ótimo, gente. Que bonito, né? Bom, vamos falar também de coisas boas, né? Que envolvem o Reginaldo Barros. Você foi aplaudido na Câmara dos Vereadores. Foi aplaudido. Eu descobri. Foi aplaudido, né? Inclusive, eu quero agradecer aí a Cris das Frutas, a vereadora, pela iniciativa. E o que eu acho interessante é que essa iniciativa dela, Damiris, foi aprovada em assembleia lá por todos os vereadores, né? Os dez vereadores votaram favorável a um voto de aplausos, né? Ao reconhecimento do trabalho, o nosso trabalho, da agência trabalhadora. Quando eu falo nosso, não é só do Reginaldo, mas de toda a nossa equipe, né? Tem, né? Quem trabalha sozinho, né? Sempre trabalhamos em equipe, né? Então, assim, eu fico muito honrado, né? Eu sou daquela pessoa seguinte. Se você tem que prestar uma homenagem, né? Faça em vida, né? Não é de depois que morrer colocar o nome de rua do Reginaldo Barros na Avenida. Então, acho que nós temos que curtir esse momento. Esse reconhecimento. E o que é mais legal também, Damiris, eu estive em Curitiba recebendo um prêmio também em reconhecimento a nível estadual, como líder metropolitano, que é um prêmio que é dado às pessoas que se destacam no estado do Paraná, principalmente na Secretaria da Sejuf. Então, o ano 2021, sua glória, graças a Deus. É o que nós já comentamos em outras entrevistas aqui no estúdio do programa da Damiris, é isso. 2020, 2021, teve muitas coisas boas, muitos reconhecimentos, como esse, por exemplo, o Reginaldo Barros recebendo o prêmio em Curitiba, né? Isso é nível de estado. Então, é visível o que ele faz. Ele faz um trabalho lindo. Ele se empenha mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Dar os parabéns, né? É o que nos resta. Parabéns. E que continue assim e fazendo sempre mais, na medida do possível. Porque é isso que a população precisa. Agora, um homem que ganha prêmios, que é homenageado, daí vocês vão lá para a agência, vocês arrumam um trabalho, e o que que acontece? Não adianta, né? Ele está fazendo a parte dele, faça a sua também. É, bem explicado. Inclusive, o trabalho da agência trabalhadora é isso, essa intermediação de mão de obra. É. Então, você tem que ir lá, bater o perfil, a gente faz o encaminhamento, e saiu da agência, até na entrevista, é você. Você e o empregador, ou o RH, que é responsável pela contratação. Mas até nisso nós pensamos, né? Você sabe que nós temos uma profissional lá, que passa essas orientações, também, no momento que você está sendo encaminhado, né? Para como você se comportar, o que falar aí no momento da entrevista. A questão dos currículos, gente, pelo amor de Deus, cuidado aí nos preenchimentos dos currículos. Se vocês tiverem dúvidas, procura agência trabalhador. Nós temos uma profissional lá, que inclusive auxilia você, de repente, se você não tem um computador em casa, nós fazemos lá na agência do trabalhador, para ficar bem bonitinho o currículo, né? Olha que bacana isso. A gente percebe com os currículos, as pessoas levam, olha, tem currículo sujo de terra, né? Tem currículo amassado. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, né? Realmente, o que aparece, o currículo, o empregador vai dar uma analisada ali. Talvez você tenha um ótimo currículo, uma referência, mas aí você não tem cuidado nem com o currículo, imagina só no emprego. Então, tudo isso faz a diferença. Então, se você tiver dificuldade, não tem um computador em casa para fazer impressão, pode procurar a agência, que a gente presta toda essa assessoria para você também. Então, são os cuidados importantes que vocês devem ter aí, no início e até a chegada lá, no momento da entrevista com os empregadores e também com a RH. Verdade. E currículo hoje mudou muita coisa. Você tem que saber preencher um currículo, né? Porque tem muitas pessoas, eu já vi um currículo uma vez, que trabalhou 30 dias numa empresa, trabalhou mais 30 dias em outra empresa, ficou duas semanas em outra empresa, eu vou contratar você, daí eu fico pensando, não vai funcionar. Se ele já ficou tão pouco nas outras empresas, será que é só o patrão, só o empresário que está errado? Você está certíssimo? Porque tem funcionário que não leva desaforo para casa, mas nem quer vaca tuça, né? Pois é, eu estava conversando com uma pessoa que você conhece muito bem, com o João Abidão, é um grande empresário aqui em Moarama. Abraço, João. A gente estava falando a respeito disso, parece que nós estamos vivendo uma geração mimimi, né? Eu sou da época, é que os patrões chegavam, exemplo, nós temos o Tatu, né? Hoje eu falo, o pessoal aqui da TV, o Michel acho que já pegou a época do Tatu, né? Fala, moçada, hoje vocês estão no céu, porque no começo do Tatu, o Tatu chegava e, nossa, chamava na chincha, e você abaixava a cabeça, e hoje depende da pessoa que vai trabalhar lá. É fazer ou fazer, ou não fazer e está na rua. Hoje você chamar a pessoa na X, porque na verdade você está fazendo errado. Tem hora que você tem que ser forte mesmo, né? E aí o cara sai chorando, já pede demissão e vai embora. Então nós estamos na época, realmente, que o patrão chegava, você saia até chorando, mas você aprendia, no próximo vídeo você fazia o correto. Eu não acho errado. Eu acho que você tem que ter comprometimento com o teu trabalho, ser responsável por ele e fazer o possível para que dê certo, né? Porque tem muita gente batendo na porta querendo trabalhar. É, e sempre colocar assim, olha, se ele está falando é para o bem, até porque ele está pagando o seu salário, né? Ele tem todo o direito de falar, agora não pode ofender, não pode agredir. Sim, eu também não sou o favor disso. Agora chegar ali e falar assim, não está fazendo certo, está fazendo errado. Aí daqui a pouco vira as costas, volta lá o cara e está fazendo errado de novo. Aí não haja paciência também, né? Mas enfim, essa questão do comprometimento é muito interessante. É o que falta hoje, é a questão das carteiras, dos registros. Olha, os empregadores vêm muito por isso, na hora da entrevista, que ele pega o seu currículo e vê ali a questão da permanência, dois meses num, 30 dias num outro. Eu conversei esses dias, eu faço muitas visitas, né? Com os empregadores, conversando com um amigo aí, disse que foi entrevistar uma moça para trabalhar em sua loja e ela estava trabalhando ainda, falou, vou sair do emprego. Aí ele fez a pergunta básica, mas por que você? Está saindo lá. Ah, porque o patrão sempre me chama atenção. Mas por que ele chama atenção? Ah, porque eu chego atrasado. Aí é complicado, né? Você acha que contratou. Então isso é ruim, gente. É aquele ditado, né? Você não saber o que você vai falar, né? No momento da entrevista. Sempre chega atrasado. E sempre com uma desculpa. É, desculpa. Ainda bem que ela foi sincera, né? Falou assim, eu chego atrasado, ele me chama atenção e eu vou sair da empresa lá, eu quero arrumar outro emprego. Para chegar atrasado também. Né? Bem bonitinho. Reginaldo, eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção por ter vindo no programa mais uma vez. Espero que você venha outras vezes trazer novidades e parabéns mais uma vez porque você é merecedor de qualquer prêmio que apareça aí do nível de Paraná ou de país porque você faz e acontece. Isso é muito bom. vindo de você, eu sei que de coração eu quero agradecer novamente no espaço que você sempre abre aqui a Agência Trabalhador. Quero fazer um agradecimento também ao nosso prefeito Pimentel, né? Ao Marcelo Adriano que é o nosso secretário e toda a nossa equipe da Agência Trabalhador realmente, né? De 2021 foi o ano, né? Principalmente para para a minha pessoa que muito assim quando eu assumi a Agência Trabalhador em fevereiro muitas pessoas na cidade falam que que o Reginaldo sabe de trabalho? Que que o Reginaldo vai fazer? Ela não aguenta dois meses mas, né? Estou aí trabalhando e 2022 promete nós temos muitos projetos com certeza vamos colocar em prática. Muito obrigado a você também e também aos nossos telespectadores e que tenha aí um feliz 2022. Para você também tá? Um feliz 2022 ano de 2022 promete muita coisa boa virá com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês na minha cozinha. Música 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 Música